Conta pra gente o que vocês fazem na Field Station Dinosaurs. Nós somos como um zoológico, mas em vez de animais de zoológico, temos dinossauros em tamanho natural. As crianças chegam, andam pelas trilhas e conhecem dinossauros como o Stegossauro e o Triceratops. Adorei, adorei. Vamos comemorar o dia do Red. Vamos celebrar o Hadrosauro, o dinossauro oficial do estado de Nova Jersey. O Hadrosauro era o dinossauro que vivia em Nova Jersey? Isso, temos Hadrosauros adultos no parque e agora temos os bebês. Então queremos comemorar com um bolo de aniversário que nunca ninguém viu antes. E qual era o tamanho de um Hadrosauro? Eles tinham uns nove metros de comprimento. Nove metros? Nove metros, é. Eram camívoros, eles comiam carne ou eram vegetarianos? Pra nossa sorte, eles eram vegetarianos. Ah, legal. Eram vegetarianos. E o melhor é que como ninguém sabe de que cor eles eram, podem usar a cor que quiserem e ninguém vai poder dizer que estão errados. O que é bem divertido. Olha, Guy, ficamos muito felizes com a sua visita e vamos fazer um bolo incrível. Fantástico. O que é isso? Vai, pega. Ótimo. Calma, Tito. Calma, eu vi isso num filme, galera. Pera aí. Olha pra mim, olha pra mim. Isso. Não, olha pra cá. Pega o Tito dele, ele gosta. É todo seu, Joe. Calma, garoto. Calma aí, calma aí. Engole-se aí. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. O Guy trouxe um funcionário fantasiado de tiranossauro. Eu me diverti com os meus confeiteiros e foi bem legal. Legal. Vamos cobrir o dinossauro. A gente vai ter que moldar, certo? É. Moldar o chocolate. Vamos moldar o chocolate. É. Ah, que dinossauro bonzinho. Quem é mais bem tratado que esse dinossauro? Tá vivo. Eu imaginei que a pele do dinossauro fosse áspera e rugosa. Resfriamos um chocolate mais leve pra modelar e aí acrescentamos a textura. Você quer que pareça real, mas afinal o que é real? Era a nossa versão de como achávamos que ele deve ter sido. Então a gente se divertiu e usou de licença poética. Acho que ficou incrível. É, fica bom assim. É, fica. Ah, é? Fica ótimo na hora. Muitos animais têm uma mancha com uma cor mais forte pra atrair o parceiro. Ele vai ficar sexy pras dinossauras. Tá parecendo uma linha de montagem. Estão perfeitos. E aí, já temos as últimas peças? Temos umas flores e acabou. São as flores pré-históricas da Jen? Folhas e flores, flores e folhas. Boa. Isso é um dinossauro. A proporção do corpo, até a curvatura da cabeça. É. O perfil dele tá perfeito. Gostei de todas as flores e dos bichinhos. Tem muito bolo ali também. Vai ficar pesado. Verdade. E parece uma pequena amostra das eras pré-históricas. Beleza. Vamos lá. Bora. Vamos. Hoje é o dia do Reddy. Vamos celebrar o dinossauro oficial do estado de Nova Jersey. O Adrossauros Polk. Tínhamos muitas atrações no dia do Reddy. Tínhamos Adrossauros bebês. Todo mundo ia vê-los de perto e fazer carinho neles. Também tínhamos shows e, é claro, todos aqui estavam muito empolgados porque sabiam que iam ver um bolo incrível. E eu nem imaginava o que vinha por aí. Eu estava muito, muito animado mesmo. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí. Pega dois. Você tem que... Vocês tem que me ajudar. Pessoal, é pesado. Abaixa. Não, não, não. Pode abaixar. Não, empurra. Pronto. Por que a gente faz tão grande? Já me tirou dez anos de vida. Por que a gente fez tão pesado? Podia ter estacionado o caminhão mais perto. O T-Rex tem dentes afiados? Sim. Com certeza tem. Tá legal, galera. Venham aqui ver. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ah, meu Deus. Que caramba. Olha só. E aí, que tal? Caramba. O que acharam? Maravilhoso. Gostaram? Muito legal. Capta o espírito do parque, capta o espírito do Adrossauro e mostra para as crianças um pouco de como era Nova Jersey no período Jurássico. Parecia um dinossauro de verdade. Não parecia um dinossauro de mentira. A pele tinha textura e eu gostei principalmente do azul. Acrescentar esse tipo de detalhe ao bolo foi muito incrível. Legal. Acho que ele gostou. E também acho que ele gostou. É, ele gostou. Que bonzinho. Isso. Quem quer comer bolo de dinossauro? Sim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.